Olá pessoal do canal, meu nome é Gabi das Carpas e hoje eu tô aqui porque eu aceitei o convite do Ivan Original pra participar do desafio do Ela Joga Bunda. E você que tá assistindo o vídeo, se inscreve no canal, curte, comenta, dá uma fortalecida em nós, tá ligado? Bora lá! É que as meninas se revelam, ó só demissiva é que as meninas se revelam. Ela joga bunda dando palinha da tcheca, ela joga bunda dando palinha da tcheca. Provoca as amigas, provoca as colegas, pode vir alguém dançando que é hora é essa, vai jogando a bunda dando palinha da tcheca, vai jogando a bunda dando palinha da tcheca. Ela joga, 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 joga a bunda dando palhinha da checa Convoca as amigas, convoca as colegas Pode vir alguém dançando que a hora é essa Vai jogando a bunda dando palhinha da checa Ela joga, 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 joga a bunda dando palhinha da checa